Bora lá? Bora lá, Tia Ju. Mari, como estabelecer uma rotina para melhorar a força e a flexibilidade? Boa, como estabelecer uma rotina para melhorar força e flexibilidade? O que acontece? Primeiro ponto, para a gente ter ganho de força e ter ganho de força, de flexibilidade, a gente precisa ter uma constância nos exercícios, sim? Então, se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso dessa constância. Ai, vai facilitar bem a minha vida, hein, Tia Ju? Se eu quero ganhar massa muscular, eu preciso manter uma constância dos exercícios de fortalecimento para que eu ganhe esse volume de massa. Se eu quero ganhar flexibilidade, eu preciso manter uma constância. Não adianta fazer exercício um dia e ficar uma semana sem fazer. Não vai adiantar nada, ok? E aí, a grande dificuldade é realmente essa questão da rotina. Primeiro ponto, para a gente conseguir manter a constância, manter uma rotina. O primeiro ponto é a gente pensar no foco. Por que é que eu estou fazendo aquilo? E, gente, ó, de verdade, foco não é emagrecer, por exemplo, tá? Foco não é zerar a abertura. Se você ficar treinando, pensando, ai, eu vou zerar minha abertura, eu vou zerar minha abertura, ficar pensando nisso, você não consegue chegar no seu objetivo. Por quê? Às vezes está tão longe isso e, de repente, não é tão isso, não é diretamente isso que vai fazer seu coração cantar. Por exemplo, cara, é óbvio que quem começa um regime, né, uma dieta, faz atividade física, controla, faz uma reeducação alimentar, está focado, muitas vezes, né, pode estar focado ali na perda de peso. Só que se a pessoa só pensar, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, ela não consegue manter o foco dela. Por quê? Ela precisa de um motivo maior do que querer emagrecer. Ela precisa, por exemplo, ah, eu tenho um casamento no final do ano e eu quero estar bem no vestido X para entrar na igreja e minhas amigas olharem e falarem, nossa, como você está linda. Sim? Isso é um foco. Existe uma coisa para acontecer ali, existem detalhes das coisas, então a pessoa passa a fazer a dieta, passa a fazer a rotina de treino para que ela, na data X, entre no vestido e enfim. Flexibilidade é a mesma coisa. Ah, Mari, eu quero zerar a abertura, eu quero zerar. Por que você quer zerar a abertura? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer antes de tentar colocar uma rotina de treino. Por que você quer zerar a abertura? Ah, eu quero zerar a abertura porque eu quero fazer espacate no Natal, né? Não, não é só isso, né? Com certeza você faz alguma atividade, por exemplo, quem faz dança lá no tecido, cara, com uma abertura você consegue fazer desenhos maravilhosos lá em cima do tecido. Quem faz balé com uma abertura zerada, você consegue fazer um grande salto zerado no ar, né? Que é o que a gente chama de sotivar o grande ET. Quem faz artes marciais consegue dar o golpe X. Então, quando você pensa no movimento ou no desenho que você vai fazer com o seu corpo, se você tiver uma abertura zerada, aí sim você fala não, eu vou acordar às cinco da manhã porque um dia eu vou bater essa foto desse movimento. Agora, só a abertura zerada por si só não é o que nos move. E muitas vezes as pessoas focam na abertura zerada e esquecem dessa outra parte e não conseguem caminhar, não conseguem manter a rotina. Então, pra manter a rotina, a primeira coisa, qual é o seu foco de verdade? Não é a flexibilidade, não é o ganho de força. Por que você quer isso? Segundo ponto pra rotina. Faça as coisas preferencialmente sempre nos mesmos horários. Por isso que quando os meus alunos entram pro T8S, eu falo, galera, T8S o máximo que você puder repetir no mesmo horário. Cara, você quer fazer às duas da manhã, você faz às duas da manhã, não tem problema. Mas sempre mantenha o mesmo horário. Por quê? O nosso corpo, o nosso cérebro funciona através de hábitos. Eu sempre falo sobre isso aqui e vou falar mais vezes. Funciona através de hábitos. Então, se eu coloco a minha rotina de treino sempre no mesmo horário, sempre depois do café, sempre depois do banho, sempre depois de alguma coisa, eu acabo linkando aquela coisa que eu já faço todo dia com o hábito de fazer a minha rotina de treino. Então, é importante sempre colocar no mesmo horário. E terceiro ponto, nunca faça sozinha. Nunca faça sozinho. Por exemplo, ah, eu decidi que eu vou fazer a abertura, então eu vou seguir ali os vídeos do canal da Mari e tal, vou fazer os exercícios. É muito difícil você conseguir chegar lá sozinha. O que você precisa fazer? Você precisa ter pessoas com você. Então, de repente, recruta aí uma amiga, uma irmã, uma mãe, vamos fazer os exercícios comigo. É muito mais fácil a gente fazer essas coisas acompanhadas do que fazer sozinha. Qual o tempo máximo saudável para fazer alongamento por dia? O tempo máximo saudável por dia. Não tem essa resposta. Vamos lá. O que é o saudável? O saudável é você fazer os exercícios de alongamento e você terminar os exercícios sem uma dor exorbitante. Ou seja, em 24 horas, no outro dia, seu corpo deve estar zerado. Zerado. Não tem essa de no outro dia, ai, estou sentindo uma dorzinha. Não. Quanto mais zerado o seu corpo tiver, mais saudável vai estar sendo para o seu corpo. Então, eu exigi do meu corpo, durante os exercícios de alongamento, sentir dor ali na hora de fazer alongamento. A gente sente dor. A gente viu ali na semana agora, Zerar, que não é uma dor absurda. Tem que ser uma dor ali até o limite máximo de 7. Onde eu estou sentindo alongar, eu estou sentindo puxar, mas eu ainda consigo conversar, eu ainda consigo... Não estou sudoreica, não estou... Minha perna não está tremendo, ok? Então, antes de chegar nisso, a gente tem que parar ali durante o alongamento. Eu fico ali e alongo ali. Quando eu faço isso, durante o exercício, vai gerar uma dor. Mas, na hora que para, essa dor vai diminuindo. Então, em algumas horas, essa dor tem que ter zerado. Em 24 horas, você tem que estar com o corpo zeradinho. Isso é o saudável, tá? Quando a gente faz um treino de alta performance, por exemplo, como é o T8S, a gente vai puxar um pouco mais. No outro dia, pode ser que você ainda tenha um pouquinho de dor. E está tudo bem, faz parte do protocolo, tá bom? Agora, um alongamento. Uma pessoa que busca um alongamento, né? Bem zazen, é um alongamento que no outro dia, depois de 24 horas, eu estou zerada. Zerada de dor. E aí, o que acontece? Para eu... Quanto tempo eu posso ficar nesses exercícios? Vai depender do quanto você dá de intensidade nesse exercício. Na semana Bora Zerar, eu ensinei que a frequência do exercício, ela é inversamente proporcional à intensidade e duração. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a intensidade. O quanto eu puxo essa musculatura para alongar, quanto tempo eu fico em cada postura de alongamento, tudo isso influencia na frequência que eu posso fazer. Ah, então eu posso fazer uma hora de alongamento? Se for numa intensidade baixa, com duração baixa a cada exercício, ok. Agora, se cada exercício tem uma duração alta, tem uma intensidade alta, provavelmente você não vai poder fazer por uma hora. Provavelmente você não vai poder fazer manhã, tarde e noite. Então, como é que eu sei disso? Como é que de uma maneira simples? Observe o seu corpo. É o seu corpo que vai falar, está demais, não está demais. Tá bom? Lígia, eu consigo ganhar massa muscular fazendo balé e alongamento? Sim. O alongamento, ele não trabalha massa muscular, né? Alongamento vai trabalhar flexibilidade. Então, se eu só fizer alongamento, eu ganho massa muscular? Não. É outro exercício, né? Agora, balé, sim. Balé, eu ganho massa muscular, porque é um exercício de força. Por mais que as pessoas, às vezes, acham que balé... Ai, é tudo leve, é tudo, né... Tranquilo. Tranquilo. Tem uma atividade física tranquila. Uma atividade física tranquila. Balé, o que você fez outro dia, Tia Gil, que você falou? Pelo amor de Deus, achei que era fácil. Acho que era do negócio de meia ponta, algum exercício de meia ponta. Ah, algum exercício de meia ponta, Tia Gil fez no Pilates, não foi aí? Foi no Pilates. E aí, a Tia Gil chegou pra mim e falou, pelo amor de Deus... Ah, foi. A Tia Gil falou, não, mas quando vocês sobem na ponta, vocês ficam parada lá em cima. Vocês estão descansando. Eu falei, descansando? Não, vocês ficam parada conversando em cima da ponta. A panturrilha não tá ativada. Eu não tô ativada, como que eu fico lá em cima se ela não tá ativada? Então, assim, por mais que as pessoas acham que balé, né... Pela bailarina sempre transparecer que tá fácil, isso faz parte da arte da bailarina. Sim, a arte do balé é você fazer coisas difíceis com cara de que tá tudo bem. Ok? Isso faz parte da arte do balé. Então, as pessoas acabavam olhando pro balé e achando que aquilo não exige força. E não, fazer balé vai te dar massa muscular, sim, porque é um trabalho de força. Assim como é uma musculação, assim como é algum tipo aí de artes marciais também, que trabalha com força, a gente acaba ganhando massa muscular, Ju. É verdade que musculação diminui ou perde a flexibilidade, Brian? Não, é mentira, tá? Eu ganhar... O nosso músculo, ele tem duas capacidades. Uma capacidade de força, então, de se contrair. Então, eu pegar essa garrafa aqui, sim, eu pegar um peso, isso é a capacidade dele de força. Como é que eu aumento essa capacidade pra cada vez mais eu conseguir pegar coisas mais pesadas? Eu faço um treinamento de força como musculação. Além dessa capacidade de força, o nosso músculo, ele tem a capacidade de elasticidade, de se esticar, de flexibilidade, sim? Então, eu consigo levar meu braço aqui em cima por conta dessa minha capacidade de me esticar, sim? Senão, a gente ficaria sempre aqui, tudo encurtadinho. Não, a gente consegue se alongar. Pra eu me esticar, pra eu conseguir ganhar essa flexibilidade, melhorar cada vez mais essa flexibilidade, eu faço um trabalho de alongamento. Então, musculação vai trabalhar força. Aulas de alongamento, exercícios de alongamento vai trabalhar flexibilidade. Uma coisa não prejudica a outra, sim? Isso é cientificamente comprovado. Agora, algumas pesquisas falam que o alongamento, ele pode ajudar no ganho de massa. Só que é um ajudar, não de forma direta, é um ajudar de forma indireta. Por quê? Quando a gente faz alongamento, principalmente se você fizer alongamento depois da sua musculação, você gera uma compensação muscular. Então, aquele músculo que tava lá dolorido, depois que a gente faz o alongamento, dá uma relaxada. É como se eu estivesse tentando compensar a minha musculatura. E aí, no outro dia, a sua musculatura, ela vai estar mais responsiva pro treino de força. Então, o alongamento, depois da musculação, numa intensidade baixa, ele entra como uma maneira de compensar a musculatura. E aí, te deixa mais inteira, mais inteiro, muscularmente falando, pra no outro dia você fazer o treino novamente. Então, o alongamento ajuda no ganho de força. Por quê? Porque ele compensa a sua musculatura, deixa você descansado, pra que no outro dia você consiga treinar novamente. Não tem nenhuma relação fisiológica, tá? Do tipo, ai, sei lá, as pessoas mais flexíveis, elas têm mais capacidade do músculo ganhar, mais volume muscular. Não, isso não existe, tá bom? Agora, o que pode acontecer? Você, aquelas pessoas que têm uma musculatura muito forte, né? Que têm um volume muscular muito grande. Por exemplo, pra eu alongar meu tríceps, um dos alongamentos que a gente pode fazer é esse movimento aqui, né? E aí, eu puxo meu braço pra cá, sim? Se eu tenho um deltóide, que é esse músculo aqui, ó, do ombro, um bíceps muito forte, né? Muito volumoso, na hora que fizer isso aqui, ó, o músculo já vai bater na minha orelha. Sabe aquelas pessoas que têm um volume grande? Já bate na orelha. O bíceps, na hora que fizer isso aqui, ó, o bíceps já tá batendo ali no antebraço. Então, mecanicamente, eu não consigo me colocar na posição de alongar. Por quê? Por conta do volume muscular. Aí, esse volume muscular prejudica alguns exercícios de alongamento. Aí, eu vou ter que criar outras maneiras pra tentar alongar determinadas musculaturas. Tudo bem? Mas é só por conta, não é lá dentro do músculo. É só por conta do volume muscular que faz. Gente, pra chegar nisso, é aqueles caras, como te chamam aquilo lá? Deixa eu ver, que pega, que faz as competições. Isso daí, entendeu? Que faz as competições de peso, tá? Não é pessoas normais como nós, entendeu? São os ETs da vida. Então, respira. É possível, sim, a gente trabalhar a musculação e trabalhar a flexibilidade e ter ganho nas duas coisas ao mesmo tempo. O Ricardo coloca assim, sou praticante de artes marciais e tenho um bom tempo sem treinar, mas pretendo voltar. Tenho 46 anos e minha dificuldade é a abertura. Será que com a cidade eu consigo zerar? Ricardo, Ricardo. Consegue, Ricardo? Consegue, consegue, tá? Primeiro ponto. Lembrar que, por mais que você tá um tempo sem treinar, o nosso corpo, ele tem uma memória, né? A nossa musculatura, ela tem uma memória. Então, pra quem já treinou, principalmente na infância e adolescência, quando a gente é adulto e a gente volta a treinar, independente do treino que a gente faça, a nossa musculatura, ela cria uma memória, não de que eu vou conseguir fazer o golpe, que eu vou conseguir fazer o passo, não. Mas ela cria uma memória de recuperar a musculatura muito rápido. O que é recuperar a musculatura? Se eu treino, eu fico com volume, né? Se eu faço um treino de força, eu tenho um volume muscular grande, sim? Se eu faço alongamento, eu tenho uma amplitude de movimento grande. Eu paro de treinar, eu passo a perder isso. Só que, se durante a minha infância e adolescência eu treinei força e flexibilidade, porque eu fazia balé ou porque eu fazia uma arte marcial, quando eu volto depois de adulto, as minhas fibras musculares, elas vão mais rápido perceber que, nossa, ah, eu tô fazendo um movimento X, ele tá me exigindo um movimento X. Nossa, eu lembro desse movimento, deixa eu criar força, deixa eu criar flexibilidade, porque ele vai precisar. Sim, então é a nossa fibra muscular que tem essa memória. Quando a gente fala em memória muscular, não é que o meu músculo lembre exatamente como ele deve contrair pra fazer uma pirueta, por exemplo. Eu ia fazer a pirueta no balé lá quando eu tinha 10 anos de idade. Agora, com 40, eu vou voltar, meu músculo lembra o que eu tenho que fazer pra fazer pirueta. Não, ele lembra o quanto ele precisa aumentar de tamanho, ficar mais forte, mais flexível pra você fazer aqueles tipos de movimento. Então, a primeira coisa que eu te falo, Ricardo, né? Ricardo, volte sem medo. Vai ser difícil voltar? Vai, vai ser difícil, como é difícil pra qualquer um em qualquer área. Mas tenha a tranquilidade em saber que seu corpo vai responder, ok? Vai responder. E ganhar a abertura zerada, chegar na abertura zerada, gente, não tem essa de idade. Eu sempre falo isso, acho que toda vez que eu abro a câmera, eu falo sobre idade. Não tem essa de idade, nosso corpo ganha em qualquer momento da vida. O que vai diferenciar é que uma adolescente, um pré-adolescente ali com seus 12 anos, 15 anos, ele vai ter mais facilidade pra ganhar do que a gente com 40. Sim, do que com 50. Mas a gente não ganha, ganha. A gente só precisa de um tempo a mais de treino. Show? Quando eu me alongo, para ampliar a abertura, dói um pouco no encontro do fêmur com a bacia. Isso é normal? Então, precisa ver se o alinhamento, Jorge, precisa ver se o alinhamento da sua perna tá correto. Por quê? Porque, às vezes, a gente desalinha um pouquinho e lá dentro do quadril, então aqui eu tenho meu quadril, aqui eu tenho o osso do fêmur, certo? Que é o osso da perna. E aí, aqui, tem uma bursa, é uma bolsinha, uma bexiguinha, que é pra não deixar esse osso se bater lá dentro, tá? Além disso, tem várias outras estruturas em volta dessa articulação. E, dependendo do movimento que eu faço, eu pinço lá dentro a bursa ou outras estruturas. Então, precisa tomar cuidado com o alinhamento que você tá fazendo, tá? O dia que você puder participar comigo aqui da live e abrir a câmera e me mostrar esse movimento, eu vou poder te falar, ó, tá acontecendo o alinhamento X. Ou, ó, não, não é normal, vai procurar um médico. Então, eu precisaria estar vendo o seu movimento pra poder falar isso pra você. Mas, basicamente, sem te ver, a grande questão é realmente esse fêmur lá dentro do quadril que pode estar pinçando alguma coisa, tá? Com o sapinho e a abertura na parede, eu consigo zerar... Eu consigo zerar só com esses dois? Só com esses dois alongamentos? Não. Rafael, não. O sapinho, ele vai trabalhar os rotadores do quadril, os internos. A abertura na parede, ela vai trabalhar... Dependendo se você estiver bem colocado, ela vai trabalhar basicamente a mesma musculatura. Se você estiver bem colocado, que é difícil se colocar na abertura da parede. Normalmente, ou a gente puxa demais o quadril pra cima do abdômen, ou a gente fica longe demais ali, a perna acaba encostando na parede, faz uma báscula ali com o quadril e acaba não chegando na posição certa pra esse alongamento. Mas vamos supor que você esteja na posição certa. Ele vai acabar alongando os mesmos grupos musculares. Pra gente chegar na abertura, tanto a abertura de segunda quanto o espacate, eu preciso alongar posterior também, tá? E aí você não consegue, só com esses dois alongamentos, você não consegue pegar posterior. Tá bom? Qual a sua opinião sobre os APPs de alongamento? São exercícios bons pra zerar a abertura? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Não conheço nenhum APP de alongamento ali pra poder te falar, tá bom? O que eu sei que zerar a abertura é a gente trabalhar grupos musculares corretos, na intensidade correta, com protocolo testado e aprovado. Ok? É isso que eu sei que zerar a abertura. Então, ah, tem algum aplicativo que promete zerar a abertura? Veja quantas pessoas ele fez zerar a abertura sem ter lesão. Esse é um ótimo indicador pra você avaliar ali. Ah, não, no aplicativo não mostra ninguém que zerou com ele sem ter lesão. Então, corre do aplicativo. Você vai ser a primeira a testar. Né? Eu acho que não é legal. Tá bom? Diz que no T8S, até a turma 7, tinham passado 1.200 e alguma coisa de alunos. Mais de 1.200 alunos. Agora, com a turma 8, a gente já subiu esse número, tá? Ou seja, são mais de 1.200 pessoas que passaram pelo T8S, que testaram o protocolo, que zeraram a abertura. E aí, fica mais tranquilo pra mim falar que funciona. Agora, é um aplicativo que eu não sei quantas pessoas fizeram, realmente testaram aquilo, fica muito mais difícil, né? Eu sou quase zerada no espacate e tenho um bom alongamento, mas não consigo subir alto a minha perna no gram-batimã e no arabesque. Porque isso acontece. Existe alguma... Técnica pra ajudar. Técnica pra ajudar. Existe, Thais, existe técnica. O que acontece, ó? Eu ter um espacate zerado ou negativado, não significa que eu vou conseguir fazer esses movimentos que você tá falando. Por exemplo, pra eu fazer um arabesque, né? Minha perna tem que subir aqui. Sim, pra eu fazer um arabesque. Ter um espacate zerado me garante um espacate zerado bem zerado. Deixa eu ver. Eu vou precisar de você, deixa eu ver. Vejam se vocês conseguem me ver aqui, galera, do Instagram. Acho que tá errado. Vem aí, deixa eu ver se você consegue. Oi! Tem que ver? Ó, um espacate zerado bem zerado é um espacate pra... Pensando em arabesque. É um espacate que eu consigo esticar o joelho de trás e manter as minhas costas para o teto. Sim, minha cabeça lá para o teto. Se eu preciso ficar aqui, ó, isso aqui não é um espacate bem zerado, pensando em arabesque. Tá zerado? Tá zerado, ó. Tô no chão. Dá pra ver que tô no chão? Tô no chão. Sim? Tá zerado. Só que o meu tronco tá pra frente. No arabesque, o nosso tronco tem que tá para o teto. Eu tenho que tá aqui. Essa perna vai tá no chão e essa parte aqui vai tá no arco. Se eu não consigo fazer esse desenho aqui, ó, com as minhas costas e a minha perna lá atrás, no chão, eu jamais vou conseguir fazer isso no arco. Então, esse é o primeiro ponto. Não, mãe. Zeradaço. Tô assim, ó, igual você e as costas exatamente assim. Ok? Aí, a gente vai pra técnica. Além da força. Eu preciso ter força pra subir a minha perna, força pra manter as minhas costas. E eu preciso ter a técnica do arabesque pra fazer essa perna subir. Por quê? Biomecanicamente, com os nossos pés paralelos, o nosso corpo só permite que a nossa perna chegue até aqui. Se eu encostar numa parede aqui, não puder ceder nem um pouquinho pra frente e tirar a minha perna, ela vai chegar no máximo nessa angulação aqui. Sim? No balé a gente chama isso de 45 graus. No balé, tá? Na área da saúde é um pouquinho menos. Tá, beleza? Se eu tento... Não, mãe. Eu tô andeor. E aí eu tento fazer o arabesque, mas olha lá a perna de trás. Tá andeor? Não tá? Tá andeor é fazer, associar com a rotação externa. Se eu tô aqui, não tá. Quando eu tô aqui e tento subir, não vai. Eu preciso rotacionar. Sim? Então, pra eu fazer um bom arabesque, além de você pensar no alongamento dessa parte anterior, eu tenho que pensar no alongamento dos rotadores do andeor. Porque eu preciso girar essa perna pra fazer esse andeor, pra ter espaço pra minha perna subir lá no arabesque. Então, o andeoresque é técnica, força e flexibilidade. Gramatimã. Gramatimã é aquele movimento que a gente faz aqui. Eu chuto a perna assim. Wrap. Ok? Eu posso ter uma abertura zerada e não conseguir fazer Gramatimã. Por quê? Ao invés de eu trabalhar a técnica correta do balé, eu acabo colocando força em lugar errado. Por exemplo, no Gramatimã, a gente jamais pode colocar força na perna que tá chutando. Se eu penso nessa perna subir, não vai. Tá vendo, ó? Tô fazendo força com essa perna. Não é com essa perna que a gente faz força no Gramatimã. Sim? A gente concentra toda a nossa força no lado oposto do corpo. E essa perna aqui eu solto. A única coisa que eu faço, eu dou um impulso. Eu só dou um impulso. A partir dos 45 graus, não tem mais força. Ela sobe pelo meu impulso. Mas não tem contração muscular de alta intensidade acontecendo nela. Se eu contraio a perna, a perna não sobe. Então, eu preciso deixar ela relaxada pra aí sim ela subir. Tanto à frente quanto ao lado. Sim? Então, não se engane, é Thaís, né? Não se engane, Thaís, achando que só a flexibilidade vai fazer a gente conseguir realizar os movimentos. Principalmente no balé. Mesmo nas artes marciais, né? Tem, às vezes, um golpe ali que a gente, às vezes, olha e fala. Não, se eu tiver flexibilidade, eu consigo fazer. Não. Se você tiver flexibilidade, você vai ter condições de treinar aquele movimento. Tá? Então, precisa pensar muito bem na técnica que você tá desenvolvendo aí. Tá bom? Aí, eu sugiro que você acompanhe o canal do Balé Online, se você não acompanha ainda. Pense até no TBD, que lá a gente ensina tudo isso. Tá bom? Eu abri o espacate até o chão, mas no outro dia não consegui. Sim, isso daí se chama efeito ioiô. Efeito ioiô é quando a gente faz um treinamento de forma errada. E aí, a gente, muitas vezes, ultrapassa o limite ali do nosso corpo. E no outro dia, o corpo responde fazendo assim, ó. E aí, ele não deixa mais você abrir. Tá? Como é que eu corrijo o efeito ioiô? Aprendendo a respeitar o limite do seu corpo. Por isso que o legal é a gente seguir um protocolo. Sim? Quando eu tenho um protocolo, que nem dentro do T8S. Primeira semana, são três exercícios básicos. Básicos. Gente, quem tá no T8S, turma 8, fala pra mim os três exercícios da primeira semana. É básico ou não é básico? É básico. É três exercícios muito básicos que você olha e fala. Cara, não acredito que eu tô fazendo isso. Por quê? No T8S, a gente vai construindo até a gente chegar nos alongamentos mais intensos. E aí, a gente evita esse efeito ioiô. Sim? Além disso, tem o limite de tempo. Além disso, tem o limite de dor, que a gente obedece muito lá dentro. Tem as compensações. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer dentro de um protocolo de alongamento pra evitar esse efeito ioiô. Tá bom? O que eu indico pra você, se você não segue nenhum protocolo. Respeite o seu corpo. Pense em não ficar dolorida no dia seguinte. Já é um ótimo começo. Tenho 42 anos e gostaria de zerar pra melhorar os meus chutes. Qual o tempo médio de treino? 42 anos. Gostaria de zerar pra melhorar meus chutes. Então, vamos lá. Tempo de treino. Por dia. Por exemplo, no T8S é cinco minutos por dia. Eu preciso ver mais do que isso. Você vai fazer três exercícios lá, cinco minutos você faz os três exercícios. É literalmente cinco minutos, tá? É um minuto com a perna, um minuto com a perna, um minuto com a perna, um minuto com a outra e um minuto com as duas, ok? E aí, você vai fazer isso por dentro do T8S, você vai fazer por oito semanas. Se você zerar a abertura nessas oito semanas, aí você segue um determinado caminho. Se você não zerar, você vai seguir outro determinado caminho. Qual é a grande questão? A gente, muitas vezes, tem muita ansiedade pra chegar no resultado. E a gente acaba ultrapassando alguns limites. E aí, ao invés da gente continuar evoluindo, a gente acaba tendo que voltar pra trás. Então, cuidado. Não foque tanto em quanto tempo. Quanto tempo eu vou levar para? Foque quanto que eu tô conquistando a cada dia, a cada semana. Isso vai te alimentar, fazendo com que você queira continuar treinando. Porque, assim, galera, eu não tenho porquê convencer vocês de treinar patavinas. Sim? Ó, tem, Tia Ju? Não. Não tenho. Sim? Lá dentro do T8S, meus alunos, eu tenho. Porque eu quero resultado com os meus alunos. Mas aqui eu não tenho porquê ficar te convencendo. Sim? Mas você tem que se convencer. Você tem que convencer você mesmo pra treinar. Por quê? A nossa mente, ela é preguiçosa e ela mente pra gente o tempo todo. A sua mente mente pra você o tempo todo. Então, de manhã, na hora que você acorda, você fala assim, Nossa, tô fazendo alongamento hoje, agora? Ai, não, vou. Primeiro eu vou tomar café. Primeiro eu vou. Primeiro eu vou. Primeiro eu vou. Primeiro eu vou. O que que é isso? É a sua mente tentando evitar esse desgaste. Porque a nossa mente o tempo todo, ela quer nos proteger. E ela acha que isso é um desgaste. Então, você precisa a todo momento brigar com a sua própria mente pra que ela te ajude a fazer os exercícios. Se você fica, cara, quanto tempo será que eu levo pra zerar? É a sua mente falando isso. Ai, ó, vai levar bastante tempo, viu? Ó, melhor a gente não entrar nessa jogada, não. Vixe, o corpinho vai sofrer. Que horário que você vai encaixar isso? Não vai conseguir encaixar isso na sua rotina, não. Percebe? Essa é a sua mente falando com você. E aí você tem que virar pra ela e falar, não, peraí. Não é se enganar. É virar, não, peraí. Você acha que a gente vai levar tempo. Tá, não importa o tempo que eu vá levar. Ok? Não importa o tempo. Já tá decidido que eu quero chegar nisso. Não importa que tempo seja. Quando você fala isso pra você mesma, a sua mente para de colocar isso na sua cabeça. Para de ficar falando isso pra você. Ah, que horário eu vou encaixar na rotina? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Vou me organizar. Ó, vou encaixar todos os dias antes de dormir. Quando você vai dando respostas pra sua mente, ela para. Ela já entende que, cara, não, já tá resolvido. Então, beleza, vamos lá. Agora, se a gente fica tentando mascarar as coisas, aí não vai. Então, galera, assim, se você quer zerar a abertura, se você quer ganhar mais flexibilidade, aprenda a dominar isso aqui. Primeiro isso aqui. Viu? Primeiro isso aqui. Depois dos exercícios. Os exercícios é só parte do processo. Toda etapa inicial tá aqui. Se a gente não aprende isso aqui, já era. Por isso que lá dentro do T8S tem um módulo... A primeira semana, quando a galera entra, a primeira semana é só para entender como isso aqui funciona e como que a gente reprograma isso aqui. Fica uma semana treinando isso aqui. Depois é que a gente vai pros exercícios. E isso garante que a gente não desista, tá? Isso vale pra tudo. Vale não só pros alongamentos, mas isso vale pra tudo. Show de bola? Quanto ao detire, em que momento ele é aconselhado? Vamos lá. Momento da aula. Detire, galera. É aquele pra quem não entende. Isso vale pra todo mundo. Não só pra quem faz balé, hein? Detire, aquele passo que a gente pega a perna, traz a perna aqui em cima. Sim, segurando com a mão, tá? No balé. O ideal é que esse movimento, ele seja feito depois que a gente já tá aquecido. Assim, então, é... A gente no balé, a gente começa a aula ali fazendo exercício pros pés e tal. Vai subindo, tandis, GT, mondejando, vai começando a trabalhar quadril. Depois... Um pouquinho. Eu gosto de colocar antes do gramatimã, tá? Mas eu só coloco ele antes do gramatimã, depois dos grandes rondes e tal. Eu coloco ele depois, antes do gramatimã. Por quê? Porque eu ensino a fazê-lo em etapa. Tá? Então, qual é a primeira etapa? Primeiro, eu seguro lá o pé, trago o calcanhar pra testa. Quando eu faço isso, ó, com a perna de baixo dobrada. Quando eu faço isso, eu alongo meu glúteo, minha lombar, minhas costas. Sim? Aqui eu tô alongando tudo isso. Depois, eu levo essa perna pra lateral. E aí, o que que eu vou... Só segurar invertido aqui pra ver meu joelho. O que que eu vou tentar fazer? Primeira coisa, esticar... Esticar a perna de cima. Mas perceba, de baixo tá dobrada e as minhas costas estão pra frente. Quando eu faço isso, eu só exijo dos posteriores. Pouco. Segundo passo, endireitar as costas. Aí, eu exijo mais dos meus posteriores. Terceiro passo, esticar de baixo, puxar a perna. Aí, eu exijo muito dos meus posteriores. Então, o que eu faço? Eu pego o detire, que é uma... Exigência grande ali de amplitude. E eu fragmento ele em três ou quatro fases. Pra quê? Pra que a gente vai construindo devagar, montando a posição. E depois volta devagar. Show? Então, eu coloco depois, antes do gramatimã. Porque eu desmonto ele. Se eu não desmontasse, se a pessoa pegasse o pé e já levasse. Eu colocaria depois do gramatimã. Como escutar? Consigo escutar. Executar, eu acho. Executar a maioria dos meus chutes aquecido. Mas gostaria de ter a mesma segurança frio. Porque no dia a dia... Não dá tempo de aquecer, né? Só que loucura, Jorge. No T8S, a gente não... A gente ganha a flexibilidade com o aquecimento, né? Então, se a pessoa vai lá, se aquece e faz espacate, ela vai fazer muito bem. Mas o que eu trabalho no T8S é esse ganho da flexibilidade sem aquecimento. Então, o meu objetivo é que você chegue na abertura zerada na hora que você acorda. Sem fazer nada. Esse é o objetivo do T8S. Sim? Leva tempo? Leva tempo. Mas isso é construído, tá? O que é legal disso? O legal disso é que você consegue exatamente isso que você tá falando. Ter um bom movimento, mesmo que você esteja frio. E aí, se você quer potencializar esse movimento, por exemplo, em uma competição, ou mesmo em uma aula, é sempre indicado que a gente faça o aquecimento mesmo, pra gente não se machucar. Mas eu não dependo do aquecimento pra minha perna subir. Ela pode subir mais se eu me aquecer, mas ela sobe, mesmo que eu não me aqueça, né? Então, isso é legal. Vai fugir um pouquinho da flexibilidade. Acabou. Aqui, ó. O Juan, de novo, perguntou. Eu não sei se dá pra ver aí na foto, mas meus cabelos são enormes. Homens podem fazer balé de cabelo grande ou é mais indicado curto? Ele tem a intenção de dançar profissionalmente. Show, Juan. Olha só. Depende. Depende pra quem você pergunta. Sim? Pra mim, pode. Pra mim, eu acho que balé é uma modalidade de dança. A gente tem que aproveitar o balé. A gente tem que viver o balé. Enfim, eu não sou uma professora rígida no sentido das tradições do balé. Não sou nem de longe. Na verdade, eu tenho arrepio disso, dessas tradições todas em cima do balé. Eu acho que isso só afasta o balé das pessoas. Mas, enfim, isso é a minha opinião, tá? Agora, os professores mais tradicionais, principalmente os mais antigos, né? Se você vai seguir um método tradicional, com certeza você vai ter que acabar cortando a cabeleira. Tá? Então, ah, eu quero fazer um método tradicional, roi, vagando, sei lá o quê. É muito provável que eles vão pedir pra que você realmente corte o cabelo. Pra que você assuma a cara de príncipe. Tá bom? Então, tudo depende pra quem você vai perguntar. Tudo depende do caminho que você quer seguir. E aí, você vai ter que ver até onde vale a pena eu seguir esse caminho e, de repente, ultrapassar alguns princípios, alguns valores seus, né? Até onde vale a pena, assim? Eu não... Eu dancei profissionalmente, mas eu não segui carreira profissional, porque pra mim não rompia alguns valores que não valiam a pena pra mim. Então, isso é uma... Uma jogada, né? Que a gente, como atleta, a gente tem que avaliar sempre e entender até onde vale a pena a gente seguir. Isso significa que eu vou ter que parar de fazer balé? Isso significa que eu tenho que parar de fazer minha arte? Não. É imaginar que você tá num lugar, no meio de uma floresta, e tem uns 10 caminhos, assim, ó. Só que, às vezes, a gente escolhe um que ele é o mais tradicional. Mas tem mais um monte de caminho. Então, escolha o caminho que realmente vai de encontro aí com seus valores, seus princípios, que você vai ser muito mais feliz. Sim? Deixamos, tia, Ju? Uhum.